Saudações, caros amigos! Bem-vindos ao quadro Fermentando a História do canal Tassi Copo Hidromel Espíritos Montes, o canal do YouTube que mais aborda hidromel no Brasil. Nesse episódio de estreia, vamos abordar o registro mais antigo do uso do mel como fermentável, um registro que possui 9 mil anos, vindo lá do Oriente, mais precisamente da China. Esse episódio é baseado na coluna A Origem do Hidromel, intitulado O Hidromel Antes da Rota da Seda, escrito por mim mesmo, no boletim da APH, Associação de Produtores de Hidromel. E você também pode encontrá-lo no blog Tassi Copo, cujo link está disponível aqui na descrição. Esse vídeo é um oferecimento do Den Vanaheim Hidromel. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais episódios, que ocorrerá toda a última sexta-feira de cada mês. Então curta, compartilhe e aprecie as nossas produções. Antes de começarmos, pessoal, é importante nós definirmos a expressão sítio arqueológico. Essa expressão atrela-se geralmente ao local onde ficam ou ficaram preservados artefatos, construções ou outras evidências de atividades humanas, ocorridas num passado recente, distante ou mesmo remoto. O Neolítico é o período histórico que vai aproximadamente do décimo milênio antes da era comum, com o início da sedentarização e surgimento da agricultura, ao terceiro milênio antes da era comum, dando lugar à idade dos metais. Não se aplica a pré-história americana, sub-sahariana, nem oceânica. Bom, pessoal, então vamos à nossa apresentação. Esse nosso episódio, o Hidromel antes da Rota da Seda. Bom, vamos começar introduzindo e falando um pouco sobre a origem do hidromel. O hidromel não tem uma origem certa. Isso porque muitas civilizações do passado, em várias partes do mundo, que tinham o mel como um alimento, provavelmente acabaram fermentando esse mel e obtendo uma bebida fermentável. Isso aconteceu no Oriente, no Ocidente, na América Latina, na África e em várias partes do mundo. Ela é muito apreciada na antiguidade e considerada uma bebida ancestral que possuía um grande valor simbólico, seja ele pelo status, seja ele pelo valor ritualístico. É muito provável que o hidromel seja uma... a primeira forma de bebida alcoólica que o ser humano entrou em contato. Nós temos aqui elencados quatro tópicos que acredito ser muito importante para a gente falar sobre o hidromel enquanto uma bebida ancestral. Pois bem, então indo para a nossa a nossa China Neolítica. O Neolítico é o período histórico que vai aproximadamente do décimo milênio antes da Era Comum com o início da sedentarização e surgimento da agricultura ao terceiro milênio antes da Era Comum dando lugar à Idade dos Metais. Essa evidência histórica na China, que tem nove mil anos, ela foi encontrada no sítio arqueológico de Jiahu, que fica no Vale Central do Rio Amarelo, na província de Renan Central, a leste do Monte Funiu e delimitada pelas planícies de inundação do Rio Ni ao Sul e o Rio Chá ao Norte. Foi descoberto por Tsu Tsi em 1962. Vocês me perdoam que eu não falo mandarim, então perdoem o erro na pronúncia, ok? Dos 55 mil metros quadrados de Jiahu, apenas 2.400 metros quadrados, ou 4,4%, foram escavados, revelando 45 fundações de casas, 370 adegas, 9 fornos de cerâmica, mais de 300 sepulturas e milhares de artefatos feitos de ossos, cerâmicas, pedra e outros materiais. O sítio arqueológico de Jiahu, na bacia do Rio Amarelo, é reconhecida por suas relíquias culturais e artísticas, entre elas antigas as casas, crematórios, esculturas, ferramentas de pedra e flautas de ossos, considerados os mais antigos instrumentos musicais já encontrados. Como nós podemos ver nessa imagem, essa é uma visão geral do cemitério de Jiahu, mostrando sepulturas individuais associadas à cerâmica e outros bens mortais. Como podemos observar na próxima imagem, nós temos aqui uma ânfora da cultura Yangshawa, de 4.800 a 3.600 anos antes da Era Comum, e tumba de um xamã de 900 anos com um jarro de cerâmica em Jiahu. Podemos observar aqui também flautas ósseas de sepultamento em Jiahu. O sítio de Jiahu já revelou aos pesquisadores outras descobertas importantes. Entre 1984 e 1987, arqueólogos encontraram o instrumento musical mais antigo do que se tem notícia, uma flauta de sete furos feita de ossos e capaz de emitir sons de uma oitava musical. Então, como podemos observar aqui no nosso slide, são flautas ósseas de Grouw da Manchúria, em Jiahu. Bom, no nosso próximo slide, nós temos aqui frascos neolíticos com pescoços e aros altos. Como podemos observar, esses frascos foram encontrados nessa bacia entre o rio Yangtze e o rio amarelo. Então, nós podemos observar que os sítios neolíticos, então os povoados neolíticos, sempre são povoados que ocuparam a beira de rios, pois eram ali que eles obtinham água e poderiam fazer as suas plantações. Esses frascos, eles datam de 6.000 a 5.500 anos antes da Era Comum. As análises do autor das pesquisas e seus colegas, mostraram que esses frascos continham uma bebida fermentada mista de arroz, mel e frutas. Frutas, no caso de um espinheiro, que seria uma espécie de uva selvagem. Bom, é muito interessante nós observarmos que nós estamos falando de uma época em que a civilização chinês ou a civilização asiática ainda não dominavam o processo de transformação do amido do arroz em açúcares menores, açúcares fermentáveis. Para quem não sabe, o amido é um açúcar de cadeia muito longa e que, por ele ser muito grande, ele não é fermentável. Então, é necessário realizar um processo em que haja a quebra, em que ocorra a quebra desse amido em açúcares menores que são fermentáveis pelas leveduras. Existem vários processos que isso pode ocorrer. Na cerveja, por exemplo, é a chamada de misturação, mas no caso dos grãos de cevada ou grãos maltados. Na Ásia, atualmente, eles utilizam um fungo que é capaz de, digamos, quebrar essas cadeias de amido e transformar em açúcares menores. Há também um processo utilizado por mastigação, em que a amilase, que é uma enzima contida em nossa saliva, ela é capaz de quebrar os açúcares do amido em tamanhos menores e capazes de serem fermentáveis. Sendo assim, na época em que esses jarros foram feitos, o líquido que as bebidas alcoólicas produzidas nessa época, elas não eram capazes de fermentar, no caso produzidas com arroz, elas não eram capazes de fermentar. Por isso, utilizavam o mel. Porque o mel, por ser constituído basicamente de glicose e frutose, ou seja, açúcares simples, eles são capazes de serem fermentados pelas leveduras. Então, nós temos aqui o mel como um agente fermentável. E, por ser uma bebida alcoólica feita com grãos, mel e frutas, nós podemos interpretar, de forma moderna, como se fosse um brago com frutas. E, para quem não conhece, o brago é o hidromel feito com grãos. Seja grãos de cevada, grãos de centeio, grãos de aveia. É um hidromel feito com grãos. Uma espécie de parente da cerveja. As bebidas alcoólicas em várias civilizações, em várias épocas da humanidade, sempre desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da cultura e tecnologia humana, contribuindo para o avanço e intensificação da agricultura, horticultura e tecnologias de processamento de alimentos. No próximo slide, nós temos aqui uma representação de vasos de cerâmica e bronze, que datam do período neolítico e das dinastias Shang-Western-Tzu. Desculpe, mais uma vez, desculpa a minha pronúncia, mostrando análise seletiva dos seus conteúdos. Bom, essa pesquisa, em que encontraram a evidência mais antiga do hidromel, ela foi liderada pelo pesquisador da Universidade da Pensilvânia, chamado McGovern, que também analisou amostras de bebidas de 3 mil anos que estavam hermeticamente guardadas em vasilhas de bronze, encontradas em tumbas da época da dinastia Shang. O líquido foi preservado porque uma pequena camada de oxidação selou o jarro completamente. A pequena amostra revelou um líquido incolor e com um leve aroma entre acetona e verniz. McGovern diz que, quando cheirou uma das amostras pela primeira vez, sentiu um aroma floral. Outra parecia absinto. A bebida era condimentada com ervas, flores ou resina de árvores antes de ser colocada nas tumbas de pessoas importantes da época. Como podemos observar nesse nosso último slide, nós temos aqui um vaso de bronze, onde foi encontrada a bebida que foi citada há pouco, e vasos de cerâmica que datam do sétimo milênio antes da era comum, com resíduos de uma bebida alcoólica cuja composição, como foi dito, era de mel, arroz e fruto. Bom, como nós podemos observar, parece que o mel proporcionou as primeiras bebidas alcoólicas para a humanidade. O que é muito interessante, porque como o mel é uma fonte natural de açúcares simples, capaz de serem fermentáveis, ele era amplamente utilizado em várias civilizações com o intuito de produzir bebidas alcoólicas, de forma mais simples. Porque se nós pensarmos, por exemplo, numa cerveja, existe todo um processo para a produção, que é a extração do amido, a mosturação do amido e, posteriormente, a sua fermentação. Então, o mel desempenhou, durante muitos anos, um papel fundamental na produção de bebidas alcoólicas na antiguidade. E esse artigo, ele é a prova de que, provavelmente, o mel é uma das primeiras fontes de açúcares que proporcionou a bebida mais antiga, o hidromel. Então, onde há mel, há hidromel. Temos aqui as nossas referências para vocês buscarem e se divertirem com informações científicas. Bom, pessoal, então chegamos ao fim do nosso primeiro quadro, Fermentando a História, com a evidência mais antiga do uso do mel como um fermentável alcoólico. Muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar e não se esqueça também de se inscrever no canal. Muito obrigado. Agradeço ao Romualdo pela oportunidade de realizar e de construir conteúdos no seu canal e estamos juntos. Um forte abraço a todos e até a próxima.